Vamos lá então, continuando com o nosso TVC agora, porque uma agência da Caixa Econômica Federal foi alvo de bandidos em Paranaíba, né Alex? E a agência da Caixa Econômica Federal em Paranaíba, localizada na rua Capitão Martinho, no centro da cidade, foi alvo de uma tentativa de furto na madrugada de domingo, por volta das 2h18. A polícia militar foi acionada após o alarme da agência disparar. A polícia militar havia recebido várias ligações do sistema de segurança remoto do banco sobre vários disparos de alarmes. No local, os seguranças da agência, junto com os policiais, fizeram uma varredura onde ficam os caixas eletrônicos e não foi encontrada nenhuma alteração. Ainda durante a varredura na agência, mais nos fundos do edifício, foi averiguado sinais de arrombamento, com as grades das janelas retiradas, além de vidros blindex abertos e vestígios de pessoas que reviraram a sala do cofre. Diante dessa situação encontrada na agência, os policiais solicitaram apoio de outras viaturas para realizar um pequeno cerco no quarteirão, caso ainda os autores estivessem na região. A polícia militar e a perícia técnica foram acionadas no local. Segundo o gerente da agência, o prejuízo financeiro não foi de grande valor, já que o cofre central não foi aberto e também os bandidos fugiram antes da chegada da polícia. A Polícia Federal de Três Lagoas esteve no local e instruiu os trabalhos na agência. E cabe relembrar também que o banco foi alvo de um roubo em maio de 2017, onde bandidos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos. Segundo a polícia militar, na época, de 8 a 12 homens participaram da ação. A agência ficou praticamente destruída. Ruas próximas do banco foram interditadas após a ação. Os homens atiraram contra os veículos que passavam pelo local para evitar a aproximação policial e também auxiliar a fuga. Nenhum suspeito foi localizado na época, apenas um veículo utilizado pelos bandidos. O banco não informou a quantia levada na época do crime. Mais uma vez, a mesma agência sendo vítima... Aqui? Estou sempre errando a câmera hoje, hein? O que está acontecendo? É o que? É o Matheusinho, né? Não é você não, né? Olha, Rosildo. Matheusinho, está falando que é você aqui, hein, Matheusinho? É que eu estava meio de ladinho, meio de frente, não sabia para onde ia, né? Mas enfim, falando da agência, gente. Mais uma vez, 2017, como muito bem lembrou o Alex, já foi vítima, já foi alvo, aliás, agora de novo. Não teve um prejuízo financeiro assim tão alto porque os bandidos não conseguiram chegar no cofre central, mas mais uma vez fica aquela sensação de violência, né? Aquela sensação de medo na população, né? Porque, afinal de contas, a qualquer momento os bandidos podem voltar e tentar fazer alvo uma outra agência, né? Por isso que tem que ter muito importante o trabalho também de investigação da Polícia Civil, Polícia Militar, a P2, né? Que faz também esse trabalho de investigação para evitar, porque em alguns casos, a gente sabe que a polícia consegue prender os bandidos antes mesmo deles fazerem, né? Antes de cometerem esses crimes, antes mesmo deles conseguirem agir.